Ainda bem que café pode, senão eu tava lascada, gente, se não pudesse café, coisa que eu mais tomo, imagina a nutricionista falando, ó, café não pode, gente, eu surto, eu dou um soco na cara dela, não, brincadeira, eu não sou de violência, eu não ia dar um soco, mas eu ia fazer cara de, eu ia virar os olhos, com certeza, sabe quando você fica de saco cheio e faz assim? Oi, meus amores, tudo bem? Estou de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ah, não acredito, gente, olha só, quem se inscrever aqui no canal? Agora, vai ter o poder do emagrecimento, e se você quer encorpar, vai ter o poder do encorpamento. Ai, não sinto, acho que é essa palavra encorpamento, então se inscreva no canal, deixa seu like se você gostou do vídeo, seu like ajuda muito na divulgação, compartilha o vídeo com os amigos, e deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês têm as mesmas dificuldades que eu, ó, quero ver, hein, galera, quero ver quem é que vai comigo. Aproveita também e já me siga lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo dessa minha jornada. Siga também o meu brechó, arroba mamachopbrechó, e o meu Instagram é arroba mamachultze. Vocês colocaram nos comentários, no vídeo da monetização, eu perguntei quem queria ver o projeto, foi no da monetização, gente? Não, não foi na monetização, foi no tour do meu armário. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse algum projeto de dieta aqui junto com vocês, pra vocês participarem, e um monte de gente falou que queria, e dessa vez quando eu falo um monte, é um monte mesmo. O vídeo de hoje é meu primeiro episódio do projeto mamá, aliás, eu mudei o nome do projeto, o nome do projeto ia ser mamá e emagrece, emagrece mamá, mas eu tô gostando muito da palavra magras. Então é o projeto mamá magras. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar algumas coisas bem claras, pra o pessoal não entrar na paranoia, eu não sou uma mulher pequenininha, tá? Eu tô começando esse projeto, olha só, gente, eu tô fazendo uma coisa que é muito difícil pra mim, que é abrir meu peso pra vocês. Eu não conto pra ninguém, eu morro de vergonha, mas eu acho que eu não seria honesta se eu iniciasse esse programa sem contar pra vocês a realidade, o que que tá acontecendo mesmo. Eu engordei muito nos últimos anos, eu tinha até conseguido emagrecer, olha que safada, emagreci pra caramba, safada não, que isso não é safadeza, gente, é difícil pra caramba emagrecer, não sei se vocês já passaram por um processo de emagrecimento ou não, mas é muito difícil, precisa ter muita força de vontade. Então eu sou uma pessoa comilona e eu não sou pequenininha, então eu nunca vou ter um corpo da Gisele Bündchen, ela não tem muito quadril, eu tenho muito quadril, eu tenho muita coxa, eu não tenho assim, a minha cintura não é grossa, mas não é super fina, eu tenho bastante peito, o meu braço é um pouco mais grosso, então eu tenho na minha consciência que eu não vou ser magérrima, que eu sou uma mulher mais pra gostosona do que pra magrinha. E ok, gente, ok, eu aceito o meu corpo, juro pra vocês que eu aceito, eu levei muito tempo pra aceitar, eu achava que eu queria ter a perna fina, ou eu tive a fase que eu queria ser marombada, eu tive várias fases, agora eu só quero ficar bem, tá? O excesso de peso tá me fazendo mal, eu tenho muita dor no pé. Quando eu começo a engordar, meu pé começa a doer, me atrapalha a andar, me atrapalha a fazer a atividade física que eu mais amo, que é correr, eu não corro há alguns anos, assim, eu faço uma provinha ou outra só pra matar a vontade, mas eu não consigo seguir um treinamento que nem eu seguia, porque meu pé dói demais. Sem falar outros probleminhas, né, gente, de saúde, que a gente pode desenvolver diabetes, a gente pode desenvolver pressão alta, eu já sou uma mulher de 40 anos, eu não sou mais uma... eu ia falar franguinha, não sei de onde eu tirei essa expressão, gente, é porque eu vi minha galinha andando ali fora, e aí eu pensei, sua franga, eu não sou mais tão jovem, eu quero dizer, e aí a idade começa a pesar, daqui a pouquinho vem a menopausa, então eu não posso bobear, eu tenho consciência que eu não posso bobear, que o tempo tá passando e eu preciso me contar. Então ontem eu estava, tomei meu café da manhã normal e uma amiga minha me mandou assim no WhatsApp, Márcia... é, não foi Márcia, porque foi num grupo, tá, gente? Aí ela mandou assim num grupo, ah, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, eu tô muito feliz, em 10 dias eu perdi 3 quilos, e aí a primeiro momento eu pensei, caramba, ela conseguiu perder 3 quilos em 10 dias, que legal, cara, poxa, e eu aqui, mandando um pãozinho pra dentro, sem me preocupar com amanhã, porque eu digo que eu me preocupo, mas aí quando eu olho pra, quando eu tô ali sozinha, eu tô comandando um fandangos pra dentro. Aí eu pensei, cara, se ela consegue, eu também consigo. É, e aí vem a primeira dica, quando uma amiga sua falar pra você que emagreceu, não tenha inveja dela, não, porque às vezes dá uma sensação assim, ah, porra, ela consegue, ah, desculpa, gente. Se ela consegue, você também consegue, e encara isso como um desafio pra você, só que ela é uma pessoa muito de boa, é a Dani, gente, minha amiga linda, um beijo, né? Mas aí eu já quebrei essa vibe logo no início, porque ela é uma amiga muito querida, eu torço muito por ela, e eu fiquei muito feliz que ela conseguiu, e em vez da gente ficar com inveja da amiga, eu resolvi me unir a ela, é, e aí eu decidi que eu ia fazer dieta também, e gente, eu tava comendo, eu tava no meu café da manhã, eu cuspi o café, não, mentira, eu comi, não, eu decidi que não, a gente não precisa esperar a segunda-feira pra começar nada, eu falei, eu vou começar a partir de agora, desse momento, e aí eu terminei de comer meu pão, porque eu sou filha de Deus, e eu falei assim, esse vai ser meu último pão, porque eu resolvi fazer a dieta low carb, ah, pra quem me conhece, que é mais próximo, que eu não ia mais fazer low carb, que eu fiquei de saco cheio de low carb, porque eu fiz low carb da outra vez, olha que sem vergonha, eu perdi 16 quilos, gente, e aí eu engordei tudo de novo, mas por que que eu engordei? Porque eu tenho um pequeno problema, eu alcanço lá a meta, pra mim o mais difícil não é emagrecer, é se manter no peso, porque aí eu comecei a comer, comer, beber, comer, beber, comer, beber, como se não houvesse amanhã, como se o mundo fosse assim lindo, e pessoas saudáveis corressem pelos bosques, e a comida, sabe, um prato de batata frita fosse zero caloria, e aí eu comia, 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 e não pode né gente, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, tá? Eu tô fazendo low carb, porque é uma dieta que funciona pra mim, talvez não funcione pra você, se alguma nutricionista estiver me assistindo, não entre em desespero, tá gente? Gente, eu tenho todo um apoio, assim, da cabeça, nem copiar da amiga, tá? Todo mundo já fez isso, a gente faz mesmo, tá? Mas, enfim, eu já fiz low carb da outra vez, então a Dani tá fazendo low carb também, ela já, ela me passou uma tabela do que pode comer, o que não pode comer, e aí eu observando, na verdade, era a dieta que eu já tinha feito, é igualzinho, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer, e tudo que eu precisava pra fazer, só precisava começar, entendeu? E naquele momento, gente, eu decidi, eu vou começar a fazer dieta, e ali nasceu o projeto Mamá Magra! Gente, então acontece assim, eu infelizmente, no momento, não tenho como pagar um nutricionista pra poder me acompanhar, então eu vou fazer a dieta que eu já fiz um dia com um nutricionista. Eu sugiro, todo mundo que vai começar o programa, que se empolgou e quer começar junto comigo, eu não sou nutricionista, eu não posso passar dieta pra vocês. Então, eu vou contar um pouquinho do meu dia a dia, o que que eu comi, eu posso passar algumas receitas, não tem nenhum problema, mas eu não vou, eu acho que até um pouco antiético da minha parte, ainda mais eu, sendo uma profissional da área da saúde, chegar aqui e passar uma dieta pronta pra vocês. A dieta, ela é individual, pra cada pessoa, às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, tem algum, tem uma rotina diferente da minha, pode comer determinados alimentos, ou não pode comer determinados alimentos, então eu não acho correto eu passar uma dieta pra vocês. O intuito do vídeo, do programinha que eu quero fazer, da série de vídeo que eu quero fazer, mostrando o meu dia a dia, é a gente fazer junto e assim, uma incentivar a outra. Na verdade, gente, eu tô muito empolgada com isso, eu fico muito empolgada. Ontem, vocês tinham que me ver. Pergunta pra Dani. A Dani não tá aqui, mas se ela tivesse, vocês perguntam pra ela. Aliás, pra Dani, pra Marcilene e pra Mabie, que são minhas amigas, porque eu falava disso, que eu fiquei super na dúvida se eu abria meu peso ou não pra vocês, porque eu sou super insegura com isso, pra mim é muito difícil. Mas aí eu pensei, se eu não falar o peso pra vocês, o meu vídeo vai perder toda a credibilidade, eu acho que ele não vai ser real, porque eu quero mostrar tudo que eu conquistei e como eu conquistei. Então, vamos lá? Eu tenho 1,68m de altura, ok? E peso 88kg hoje. Eu me pesei hoje de manhã. Então, 88kg, eu preciso chegar a 70kg. Então, eu tenho que perder 18kg. Com 70kg, eu fico ok. O meu pé para de doer, eu acho que o meu corpo fica bacana. O ideal é que eu chegasse a 68kg, mas eu já cheguei a 68kg, eu vou mostrar pra vocês. Essa sou eu com 68kg, olha só que linda, eu corria na época. Linda, magra e saudável. Não, eu pesava 68kg nessa foto. Foi uma prova que eu fiz lá em São Paulo, tá? Quando eu corria com o Clube Espéria. Não era atleta deles, tá gente? Eu frequentava o clube e aí eu corria, eu treinava junto com eles. E eu consegui chegar nesse peso, mas eu tenho uma coisa pra contar sobre os meus 68kg. Era muito difícil manter. Mesmo eu treinando, eu treinava pra meia maratona nessa época. Eu estava, inclusive, nessa época, treinando para fazer a minha terceira meia maratona. E mesmo fazendo uma quantidade de atividade física muito alta, principalmente de atividade aeróbica, já que era treino de corrida, basicamente, eu fazia musculação também. Foi bem difícil manter esses 68kg. Então essa foto já tem uns 6 anos. E eu estou 6 anos mais velha, que eu tinha 30 e pouco. Eu já tenho 40 e fica um pouco difícil a gente conseguir manter o peso, porque a gente tem oscilação hormonal. Enfim, nós mulheres temos milhões de coisas, por isso que o nosso peso oscila. Então, eu estou começando hoje, eu vou tentar encaixar atividade física no meu dia a dia. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vou tentar passar algumas receitinhas. Mostro até um pouquinho da alimentação, mas eu não quero dar um cardápio pronto pra vocês, porque, repito, eu não sou médica, eu não sou nutricionista. Então, se vocês querem fazer um negócio assim mais certinho, procure uma, minha indicação. Eu estou repetindo um cardápio que funcionou bem pra mim. E, então, na verdade, ultimamente eu estou muito sem tempo por causa do YouTube. A gente tem que gravar, produzir conteúdo, eu tenho que editar vídeo, eu tenho a minha loja, eu tenho que cadastrar a mercadoria, eu tenho que cuidar da minha casa. Então, eu fico muito, muito cansada. Mas eu sei que eu não posso dar desculpa e eu vou tentar encaixar atividade física aí no meio, já conversando comigo mesmo, porque eu sou dessas. Eu converso, é sério isso, eu converso muito comigo. E aí eu fiquei assim, pra não me frustrar no processo, a primeira coisa que eu prometi é não precisa fazer atividade física todos os dias, porque isso era uma coisa que me causava muita frustração. Quando eu não conseguia fazer, algum dia eu achava que, pronto, já deu tudo errado. Então, eu já coloquei na minha cabeça que tudo bem se não der todo dia, mas pelo menos três vezes na semana eu tenho que fazer um vídeo uma vez por mês, ou se eu faço a cada quinze dias. Deixem nos comentários o que vocês acham, qual é o tempo ideal. Eu acho que pelo menos uns quinze dias. Toda semana eu acho que não é legal, porque às vezes a gente não consegue perder peso na semana. E aí eu venho trazer o resumo pra vocês de como foi, como eu me senti nesses dias, quais foram as minhas maiores dificuldades, o quanto eu já consegui emagrecer, se eu consegui começar a fazer atividade física. E quem topar, quem tiver aí, eu tenho um desafio, vem comigo e vai postando foto, me marca no Instagram, quando vocês... Eu tô muito feliz que vocês vão fazer comigo, eu nem sei, ninguém me respondeu, porque não tem ninguém aqui. Mas tem aí, vocês estão aí, não estão? Vocês vão fazer comigo? Me ajuda? Vamos, uma ajudar a outra, ou o outro também, você também que é homem, tá aí me assistindo, quer participar? Bora, projeto Magros. Você põe Magros, tá? Eu sou Magros. Como é que a gente vai fazer a nossa hashtag? Porque eu acho que já deve ter projeto Magros no Instagram, e aí o pessoal vai confundir. Coloca aqui também nos comentários dicas da gente bolar uma hashtag. Olha que legal. Só na minha ideia. Se vocês mandarem foto pra mim lá no Instagram, eu vou trazer umas fotos, assim, da evolução de vocês aqui nos vídeos que eu for fazendo, e aí coloco aqui o canal de vocês, pro pessoal ir acompanhar, pra gente fazer uma grande rede de amizade, e uma ajudando a outra. Cara, muito... E aí, sabe qual é o outro ponto positivo do YouTube? É que eu não vou desistir, porque eu tenho que dar satisfação pra vocês, e eu acho que é legal isso. Então eu vou, eu acho que eu vou levar muito mais a sério. Eu fui no mercado, e eu fiz ontem à noite pro meu jantar uma sopa de abóbora, porque assim, a low carb, a gente não pode, a gente tem que comer pouco carboidrato. Não é que zera carboidrato, porque é meio difícil zerar carboidrato. E, por exemplo, dos legumes, algumas frutas, eu como melão, eu como morango, eu como kiwi, eu como maçã verde, desde que essa fruta venha acompanhada de alguma proteína. E aí, como é que foi minha refeição ontem, tá? Eu vou contar pra vocês. Eu jantei, eu comi um ovinho mexido, porque a hora que eu resolvi, me deu a louca, vou fazer a dieta hoje! Eu não tinha nada em casa, gente, pra começar essa dieta. Aí, eu fiz um ovinho mexido, como pó de manteiga, com um pouquinho de manteiga, bem gostosinho, eu adoro ovo, tá? E aí, eu almocei isso e saí pra vida, gente. Tinha um monte de coisa ontem pra resolver na rua, fui, aí passei no mercado e comprei algumas coisas. Comprei legumes, comprei umas coisinhas pra poder fazer minhas receitinhas, porque você pode algumas farinhas, farelo de aveia, farinha de amêndoa. Aí, eu fui providenciar isso. Então, meu jantar ontem foi sopa de abóbora com carne seca. Eu cozinhei abóbora, eu vou ensinar pra vocês, tá? Eu cozinhei abóbora, aí quando ela ficou prontinha, eu bati no liquidificador só com água, tá? E uns temperinhos. Páprica, gengibre, eu gosto de comida bem temperada. Aí, bati no liquidificador, joguei de volta na panela, acrescentei um pouquinho de creme de leite, sim, pó de creme de leite, desde que seja fresco da garrafinha. Esse creme de leite aqui, aquele fresco que é geladinho. Aí, eu coloquei um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de queijo parmesão, sim, eu posso comer queijo, gente. Quer dieta mais feliz que essa? Eu coloquei a carne seca, desfiada, eu já comprei um pacotinho pronto, sim, sorrisos. Gente, que jantar maravilhoso, nem parece dieta. Aí, eu tomei um pratinho de sopa, fiquei super satisfeita. E aí, hoje no almoço, eu também comi essa sopa de abóbora. E aí, eu guardei o resto e congelei. Vou mostrar pra congelar. A embalagenzinha, sim, ela é bem pequenininha. E aí, já fica prontinha pra quando eu tiver com fome, com preguiça de cozinhar, eu já tenho uma sopa de abóbora. Uma sopa aí é ótima. Aí, eu já tenho uma sopinha de abóbora pronta e não fico comendo porcaria. Então, gente, foi isso. É isso que eu queria falar pra vocês. Lembrando, me marquem. Por enquanto, enquanto a gente não tem uma hashtag bem legal, me marquem lá no Instagram, com as fotinhos do projetinho de vocês. Montem do jeito que vocês acharem. Ah, Márcia, eu não vivo sem pão. Então, você coloca o pão. Faz a sua dieta ou com o seu nutricionista, que é o ideal, hein, gente? E me marca lá, fazendo atividade física, da sua sopinha de abóbora, que eu sei que você vai fazer, e de outras coisas que vocês tiverem afim de fazer. Me marca. E aí, eu vou escolher os melhores e vou trazer aqui no próximo vídeo do nosso projeto Magra. Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre, eu amo vocês. Tchau, gente!